Olá, eu sou Melissa Larange. Estamos na semana do Dia dos Namorados, então tradicionalmente este é um vídeo meu sendo mal amada. Eu queria começar esse vídeo dizendo que eu não sou contra o amor, nem contra os relacionamentos. Eu adoro o amor, acho o amor lindo, as pessoas estão felizes em relacionamento muito fofo. Eu também estivo casais e séries, mas o que eu não gosto é da visão do amor que a gente tem deturpada na sociedade. E parte dessa visão, que faz tantos tragos nas nossas vidas e nas nossas relações, se dá pelo modo com que a gente entende atos de amor. E isso começa desde a tenda infância, quando o menino implica com a menina, empurra, morde, bate, e a gente diz Ah, ele faz isso porque ele gosta de você. Essa é a forma que ele tem de demonstrar carinho. Não é. Então é uma coisa que a gente não pode achar bonitinho, a pessoa morder a outra porque ela gosta dela. Nós não somos cachorro. Quando a gente diz desde sempre para as meninas que é normal que o garoto maltrate ela, morda, implique, e que essa é a forma dele chamar a atenção, a gente já vai muito sublimarmente confirmando que homens tratam mulheres mal porque eles gostam dela. Ao mesmo tempo, a gente também inculte na cabeça das meninas que gostar significa manter algum controle e que é aceitável que nós causemos qualquer tipo de dano à pessoa amada. E assim, nós como adultos, agora em 2018, pensando bem, podemos concluir que isso não é uma boa ideia. Porque não é possível que a quantidade de relacionamentos abusivos e de comportamentos questionáveis entre pessoas que teoricamente deveriam se amar seja algo natural e que as coisas sejam assim. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que nós sejamos desse jeito. Eu acredito que nós temos uma concepção muito errada do que é aceitável em nome do amor. Ou melhor, o que é aceitável em nome da manutenção dos relacionamentos. Ou em nome daquilo que nós acreditamos ser demonstração de carinho. Que os homens são criados para serem muito agressivos, nós sabemos. E que as mulheres são criadas para serem passivas, nós também sabemos. Mas a gente tem que urgentemente acabar com esse binarismo de comportamento e pensar que esses comportamentos, esse modo de ser, é parte do problema que nós temos para os relacionamentos interpessoais entre adultos. E aí o problema é que a gente cresce. E essa mordida, essa implicância, se transforma em coisa muito pior. Se transforma em manipulação, se transforma em violência doméstica, se transforma em controle. E é normal que a gente aceite, stalkear alguém, inclusive presencialmente, porque você gosta dessa pessoa. É normal que nós não respeitemos o espaço do outro em nome dos nossos afetos. É absolutamente normal e aceitável em uma sociedade que você invada a subjetividade e a intimidade do outro para poder confirmar que você gosta muito. E assim, isso não pode ser, gente. A gente tem que começar a repensar isso urgentemente. Não é possível que alguém ache natural. Pensa comigo. Você gosta de uma pessoa e aí você quer que ela seja feliz. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então a gente quer que a pessoa esteja bem. Nós queremos que o ser amado esteja bem, esteja feliz, esteja contente. Como nós fazemos isso? Controlando onde ele vai, com quem ele fala, quais as últimas coisas que ele fez da vida, seguindo ele nas redes sociais, mantendo ele por perto da gente. Se ele olhar para o lado, a gente já diz que vai dar porrada, que o monstro está passando. Isso não pode ser. Se o seu namorado ou a sua namorada acha normal olhar o seu telefone celular, querer saber com quem você está andando, se essa pessoa é sexualmente interessante para você ou não, te impede de usar roupas e falar com pessoas, ou ainda faz isso tudo sem você perceber ou ter consciência, isto não é amor. E aí você me pergunta, Melissa, Melissa, mas como assim? Ele está preocupado comigo, ele gosta muito de mim, ele não quer me perder. Olha só, primeiro que ele não pode te perder, porque você não é um objeto, você não é uma posse, você não é um chaveiro. Eu, particularmente, detesto a ideia de conquistar alguém. Conquistar, gente. Conquistar é o que o europeu fez com as colônias, nunca deu certo conquistar. Ai, eu fui conquistado, ele me conquistou. Não gosto muito dessa ideia, não. Também tem uma ideia de posse, né? Ai, eu vou perder a pessoa amada, você é meu, eu sou sua, eu não trabalho muito com isso. A minha visão particular das coisas. Se você curte, tudo bem. Mas vamos pensar um pouquinho que existem outras formas de você pertencer ao outro. Você pode pertencer aos sentimentos dele, não ao controle dele sobre o seu corpo. Isso é reiterado de diversas formas, diversas vezes, a todo tempo. Ano passado eu fiz um vídeo sobre as comédias românticas. E elas são, de fato, um desses elementos que nos ensinam o que é amor e que é absolutamente normal que uma pessoa controle a outra, manipule a outra e mexa com os sentimentos e com os direitos da outra porque ela gosta muito da outra. Tá, mas será que é só as comédias românticas que mantém a gente assim? Se eu parar de assistir comédia romântica, eu estou livre de todas as amarras sociais que me obrigam a querer controlar e governar o corpo da pessoa amada. E aí que eu volto lá para o começo do vídeo, será que a gente não aprende a amar de forma controladora desde sempre? Será que a gente não aprende a sentir dor por amor? Será que a gente não aprende que o desejo do outro não pode ser o governo do outro sobre o nosso corpo e as nossas vontades? Será que a gente não aprende que as pessoas que nos amam têm posse sobre nós desde sempre? E isso atravessa todas as nossas relações. Eu estou falando sobre relacionamentos amorosos, mas isso também acontece em relacionamentos familiares, isso também acontece em relacionamentos entre amigos, isso acontece em relacionamentos profissionais. Nós precisamos urgentemente aprender a gostar dos outros, a demonstrar a nossa afetividade sem causar danos à outra pessoa. Claro que relações são contatos e contatos podem dar merda, né? Ninguém está isento de fazer cagada, eu não estou isento para você ficar o tempo inteiro pensando meu Deus, falei um negócio muito problemático para o meu amorzinho, o meu amorzinho está sendo controlado por mim, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa opressora. Calma, vida, vai dar tudo certo, tá? Acontece, nós estamos condicionados assim, não vai ser de hoje para amanhã que você vai aprender outra forma de se relacionar. E se você, por exemplo, está achando que isso é exclusividade das relações monogâmicas, pode tirar o seu policavalinho da chuva que nas relações poliamorosas e não monogâmicas acontecem. A mesma coisa. Isto não é exclusividade dos casais monogâmicos, nem dos casais heterossexuais, nem dos casais cisgêneros. Isso é um problema social que atinge todo mundo. Do militante de esquerda desconstruído até a sua bisavó Bernadette. E aí, eu tenho uma solução para isso? Não tenho, porque se eu tivesse uma solução para isso, eu era nova Augusta Cury, estava escrevendo livros de autoajuda disfarçados de literatura, ficando rica. Ao contrário disso, eu estou o quê? Fazendo vídeos para o YouTube e ficando pobre. O que eu posso fazer é dar uma sugestão muito simples, que é manter-se alerta. Talvez não sempre, mas rever as nossas atitudes em relação a quem nós gostamos e tentar o tempo inteiro respeitar o outro. Gostar de alguém é cuidar de alguém. Não cuidar da vida da pessoa, mas cuidar dos sentimentos dessa pessoa. Ter um outro tipo de cuidado que não é de controle, mas é de afeto. Então, assim, será que você, que está ou não no relacionamento, precisa mesmo morder o coleguinha para mostrar que gosta dele? Ou será que existem outras formas mais sinceras e francas de nos abrir para os outros e informar que eu gosto tanto de você, mas tanto de você, que a sua felicidade me faz bem. E por causa disso, nós temos que tentar nos organizar de uma forma que todo mundo cresça junto. E não que um fique puxando o outro para perto de si, como duas cobras amarradas, assim, sabe, entrelaçadas, que não conseguem andar para frente, porque estão muito ocupadas em manter a outra amarrada. Era só isso que eu queria dizer. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia dos namorados e que vocês gozem bastante com a sua própria mão ou com a mão do coleguinha. Só que se for morder, por gentileza, vê se o coleguinha deixa você morder antes, tá bom? É isso. Eu vou sair por ali e morder alguém também. Obrigada. Este vídeo é sobre amor. Estão no fundo do vídeo ficaram os criquitos se fudendo uns aos outros. Entendeu? Se você achou isso ruim, por favor, processe a mãe natureza, porque é ela que comanda essas urgências. e se você achou isso ruim. se você achou isso ruim, 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 Obrigado.